Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Vilminha Sorriso. Eu estou aqui na Praça Frange, Dr. Frange. Aqui antigamente, gente, essa praça funcionava, era a antiga rodoviária de Uberaba. Ela foi revitalizada e virou uma praça, feira de arte, onde funciona a feira de arte. Todos os domingos, sábado, feriado, tem feira de arte aqui. Então, ela foi revitalizada para esse fim. Aí, depois que construíram a nova rodoviária, aí passou a ser feira de arte. É uma pena que é uma praça muito, assim, visitada por elementos que vêm fazer mau uso de coisas ruins nela. Aqui nós temos uma banca, cascata, sorvete, aliás. Ainda mais um pouquinho, eles devem ter Orlando, ô boa vontade de ver com o Seuque. Ela está aqui, não está aqui. Quer dizer, não está aqui? Já que é aí. Eu estou aqui estou falando para você, eu estou aqui no Rio de Janeiro. Eu estou aqui no Rio da Morte. O senhor me referiu? Eu estou aqui no Rio da Morte. Eu estou aqui no Rio. Eu estou aqui no Rio da Morte. Eu estou aqui no Rio da Morte. Eu estou aqui no Rio da Morte. Deus do Rio da Morte. Eu estou aqui no Rio da Morte. Aqui dia de sábado, domingo, feriado, eles montam barraca de feira, sabe? É feira de arte que chama. É feira de arte que chama. E os banheiros públicos para ele e para ela. A feira aqui chama Feira Arte. Aqui é uma espécie de um coreto. Quando está tendo eventos, as bandas ficam aqui em cima. Aqui é uma espécie de arte que chama Feira Arte. Praça Doutor Frange. Aqui é uma espécie de arte que chama Feira Arte. Aqui é uma espécie de arte que chama Feira Arte. É um monumento da história de um andarilho. Aqui é uma espécie de arte que chama Feira Arte. Aqui é uma espécie de arte que chama Feira Arte. Nesta praça venceu o andarilho São Bento. Merece respeito é um ser humano. Merece respeito é um ser humano. Então, gente, esse monumento aqui foi erguido em homenagem ao andarilho. E aqui antigamente, como eu falei, era a nossa rodoviária de Uberaba. E aqui é uma espécie de arte que chama Feira Arte. E aqui é uma espécie de arte que chama Feira Arte. Olha que lindo, gente, é um painel mosaico Todo feito em azulejo, pedacinho por pedacinho Como eu disse para vocês, em todas as nossas praças Existe academia ao ar livre Essa é a academia da terceira idade em Uberaba Em todas as praças nós temos a polícia militar Que fica em prontidão Essa é a academia da Praça Doutor Jorge Frange Espero que vocês estejam gostando dos pontos turísticos Eu estou gravando para vocês, tanto de Uberaba quanto de Ribeirão Preto Deixem bastante like, divulguem meus vídeos Deixem comentário de vocês Para que o canal possa estar crescendo Bom, gente Aqui diante Da estátua Da réplica aqui Do nosso andarilho Eu vou terminando mais esse vídeo Espero que todos estejam gostando Desse tour que eu fiz pela Praça Doutor Jorge Frange Aqui em Uberaba Nesta manhã do dia 25 de março, quarta-feira Um beijo no coração de todos vocês da Vilminha Fiquem com Deus Um beijo no coração de todos vocês 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 Um beijo no coração de todos vocês